Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Tô falando do Mendes Psíquico, o que vocês acharam da troca do Eric de Mendes Psíquico pra Classic? Troca de quem? Tô e o Eric. Cara, eu acho que ele acertou em G. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele... Não é que ele não era um bom atleta Mendes Psíquico, mas os números falam por si. Por exemplo, rapidamente na Classic ele já conquistou a sua vaga pro Mr. Olympia. E na Mendes ele batia quinto colocado, quarto colocado, sexto colocado. Teve campeonato e ele fica no segundo confronto. Pô, ele com um ano vai de Classic e já tá com a vaga no Olympia? Mas isso tem uma ver com uma altura, né? Eu acho. Como eu te falei, a Classic precisa ser alto. Mendes Psíquico não pode ser muito alto. Olha o Eric aí na... Olha, eu sou muito fã dele. Ele é uma pessoa muito, muito querida. E gente fina, cara. E gente fina. Olha o bicho seco, velho. Seco feito deserto. Olha o glúdio dele. Fibra inteiro. Você é um leque. Eu tô muito feliz dele. Ele foi primeiro lá na Pittsburgh, né? Onde ele pegou o segundo lugar. Depois ele foi ao outro campeonato onde ele ganhou, onde ele pegou vaga pra Olympia. Mas ele perdeu lá em Pittsburgh contra... Me fala rapidinho quem tá na... Pittsburgh. Marco Dabu? Eu acho que é Dabu. Isso. O feedback dos árbitros falaram que ele tava muito perto. Eu tenho certeza se ele iria pra New York Pro, junto com ele de novo, onde ele ganhou. O Ibis tá seco. Não, ele tá muito bem. O Eric, o que ele precisa é trazer um pouco mais de braço, né? Que é o grupamento ali que ele vai ter que trabalhar um pouco mais. O braço dele é comprido, né? É muito comprido. Comprido. Ele é grande, cara. A gente fala que ele vai ter quase 190. Esse aí eu acho que ele pesa tranquilo, 109. Então um pouquinho mais de braço. E no duplo bíceps de costas... Essas coisas também precisam melhorar. Isso. Ele não tá acostumado ainda a essa categoria, né? Não, esse aí você já mostrou, Márcio. Desce lá na Mendes Fisic. Vamos ver ele com o Bens. Lá embaixo. Só pra colocar aqui. 38 anos, André Ferguson. Falei que ele tinha mais 35. Cara, ele tem que ter andado aí de 9 a 10 anos a mais. Olha lá. Ele ganhou pro Cardo aqui, ó. Faz um minutinho. Volta lá, Márcio. Ele coloca ele no... Na verdade, esse aqui foi o Pro Debut dele. Volta lá um pouquinho aí, que tem, eu acho, alguma coisa dele na Mendes. Ele é muito alto pra Mendes Fisic. Olha o Pro de Ávila. O Pro de Ávila também, ó. Muito de Ávila. Olha o Pro de Ávila também, ó. Ele tem direito ao raio, entendeu? Eu acho que ali é o raio. É, ali é o Ávila de Ohio 2020, ele deu pra 2019. É, então. Então, no ano seguinte, ele tem direito a participar. É bom que o Suston, ano passado, né? Rompeu o peito. Ele rompeu o peito e não ficou problema nenhum, né? Eu acho que foi um rompimento bem parcial, né? Sim. Mas ele fez seu tiro de ávila. Ah, fez seu perfeito, hein? Ficou. Ficou muito bom. Olha lá. Vamos desconsiderar ele ali na Classic, que tá muito melhor. Sim. Ele era um excelente Mendes Fisic. Mas... Sozinho, né, Poco? Você coloca os baixinhos. Os baixinhos muito mais truncados. De engole, de engole. Como na Classic, os alto engolem. Os baixinhos, né? Exato. Por isso que o Michael Dabu foi lá e comentou do Stefan, do francês. Quero ver você no palco, se o seu hype vai continuar. Porque a altura dele não ajuda. Não ajuda, exato. Não ajuda. Se ele pegar uns caras de 1,80m pra cima... E aí 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 E aí